Sofia Sousa decidiu apostar tudo num novo projeto. O Nicoram Fluorce é o nome da nova loja online de roupa para crianças. Foi através de um extrastor e que a ex-concorrente da Casa dos Segredos partilhou a novidade com os cilibas. Nova loja, novo desafio, de mim para vocês. Roupa para criança, escreveu a mãe da pequena Yasmin. A loja tem roupas, acessórios e calçado para os mais pequenos, mas também tem vestuário a combinar para as mamães que querem acompanhar as tendências dos filhos. Sofia Sousa assumiu, a relativamente pouco tempo, uma nova relação. Miguel Colasso é o nome do namorado da jovem, revelado em primeira mão pela TV em 7 dias. Em pouco tempo, a paixão entre os dois parece avançar de vento em popa. Este sábado, 8 de dezembro, a ex-concorrente da Casa dos Segredos apareceu pela primeira vez em público com um namorado. Os dois marcaram presença na festa de aniversário da Clínica Milénio, que decorreu no Casino Estoril. À conversa com a imprensa, Sofia afirma que a relação entre os dois está a correr bem. Já sobre o facto de Miguel conviver com a filha, Yasmin da Fung, de 5 anos, esta confessa que os dois se são muito bem. Com apenas 5 anos, Yasmin cresceu e até a própria mãe revela que esta parece uma adulta. Legenda Adriana Zanotto